Olá, eu sou o doutor José Eduardo Miguel Assade, médico de Ciminal de Contas do Estado do Espírito Santo. Sabemos que estamos atravessando a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Diferente das bactérias, nas quais a gente conta com potentes antibióticos, no caso dos vírus, e particularmente esse, ainda não contamos com medicação que consiga diminuir esse grande número de mortes e até mesmo as sequelas que surgem nos pacientes que se recuperam dessa doença. Felizmente, logo depois do início dessa pandemia, pesquisadores do mundo inteiro se debruçaram sobre as bancadas nas pesquisas, a pesquisa de novas vacinas. Felizmente, em tempo recorde, já temos várias vacinas disponíveis no mundo. No Brasil, já temos quatro aprovadas. Butantan, Coronavac, AstraZeneca, da Fiocruz, a da Pfizer e também a da Janssen, recentemente aprovada. Mas em uso, já em larga escala na população, apenas da Oxford e do Butantan têm sido administradas. Lembro que já foram feitas mais de 20 milhões de doses no povo brasileiro, na população brasileira, sendo que os efeitos colaterais praticamente inexistentes. Isso traduz que, apesar de ter sido desenvolvida em tempo recorde essa vacinação, nós não pulamos, quando falo nós, nossos pesquisadores, os médicos, nós em nenhum momento pulamos as etapas de segurança no desenvolvimento dessa vacina, que levam a grande segurança para os pacientes no momento de decidir para ser vacinados. E, em alusão ao Dia Mundial da Saúde, o Trinal de Contas do Estado do Espírito Santo reforça a necessidade de que se todos os servidores e seus familiares e que a população se baseiem na ciência, optando pela vacinação, recomendando a vacinação contra o Sars-CoV-2. Nós já temos alguns servidores acima de 60 anos que vão ser brevemente contemplados pela vacinação, sendo que algumas prefeituras já têm esse planejamento de iniciar a vacinação em pacientes em torno de 65, 60, 65 anos. O Trinal de Contas reforça a importância que os servidores adiram a essa campanha e, lembrando também, a importância da vacinação contra a influenza, que é uma outra vacina e que ajuda muito aos serviços de saúde, pois as pessoas que tomam essa vacina vão ter menos complicações infecciosas virais, como a gripe, e levando com isso a diminuição no atendimento no serviço de saúde e com menor sobrecarga ao serviço de saúde. Por final, gostaríamos de reforçar que a vacina de influenza e a vacina de COVID deve ter um intervalo mínimo de 15 dias entre as duas, para que a ação de uma não seja atrapalhada pela outra. Então, mais uma vez, recomendo a todos para que se cuidem e lembre-se, vai passar! Legenda por Sônia Ruberti